Rapaziada, obrigado Eu sei que eu tava meio desconcentrado Porque nessa final eu rimei com um aliado Aí eu fico na corda bamba no que é falado Se eu falo do meu sentimento ou se isso é um campeonato Se eu devo ganhar ou se eu devo ficar quieto Se eu devo barganhar ou mostrar meu papo reto Se eu devo realmente ser o melhor dos MC Por isso eu faço ataque, por respeito a ti Pra mostrar que isso é profissional, mas não sou atleta Pra mostrar que isso é anormal, nega eu sou um poeta Não sei se eu sou um artista ou se eu sou missionário Mas todos esses olhares se tornaram salário Quantas vezes passei, quantas vezes chorei Quantas vezes sem passagem as catracas pulei E quantas vezes eu me engasguei com meu próprio choro E quantas vezes eu quis sim ser o meu couro Quis ser minha pelugem, eu quis ser meu casaco As vezes eu me senti forte, as vezes me senti Cês sabem que eu nem preciso completar isso Pois essa palavra é o que tira o sorriso Mas entendi que nem todo dia vai ser seu dia Mas o que é o dia? O que seria poesia? O que seria terra? O que seria paz? Porque seu melhor dia e seu dia é você quem faz Então levante, saia da sua cama E não por grana, e não por fama Cada dia da semana, tente melhorar Isso é um propósito, isso é um dia Isso é um processo, eu sei que é lógico As vezes me sinto um animal no zoológico Vendo todos, mas eu não sou um biólogo Pois eu não entendo nem do assunto que falo Mas sei que compreendo Pai, eu sou tipo um ralo Pois eu absorvo toda a sujeira do meu amigo E é por isso que eu entendi que eu tô te ouvindo O que você tiver pra descarregar Eu absorvo, é tipo uma estrada Eu peguei o retorno Não interessa quantas vezes converse Não interessa quantas vezes perder Recomece e comece Por isso é mais uma vez Não importa se pagou ou não As contas do mês Pois o que seria a vida se o mundo acabar O dia de amanhã? Eu não saberei Você também não saberá Por isso que eu levanto todo dia e continuo a rimar Guarulhos é importante pra mim Pro Barreto Pro Cauã Um moleque zica do gueto Que já pensou em ganhar Já pensou em perder Viu o Breno rimar Viu o Dufres no tapê E pensou que não poderia Mas eu posso fazer Porque isso não é sobre mim Muito menos você E é por isso que eu tô mudando Quando eu rimo é um sorriso Tô transmutando Com os meus meninos Eu tento mudar tudo que eu falo E eu não sei se eu faço a métrica bonita Ou se é um intercalo Não sei se faz sentido Pra quem passa na rua Mas a vida eu tenho vivido E ela é nu e crua Parei uma cota sem rimar Pai, eu mentalizei Tudo que eu queria falar Então cheguei e falei Porque não importa Eu rimo de coração Eu não quero ser um poeta Que se intitula cristão Eu sou a própria igreja Eu sou o próprio templo Eu não sei se eu sou santo Ou se eu sou um exemplo Por isso que eu faço rima de coração Eu quero ser um exemplo Na minha imperfeição E mostrar que eu sou santo Que eu choro e canto Que eu erro Que eu peco Que eu caio E é tanto Eu não sei se dá pra entender Mas muito obrigado A quem me escuta E a quem me vê Por isso que eu faço rima de improvisação Jesus habita dentro de mim No seu coração Olha essa rima Obrigado.